Gente linda, gente maravilhosa, muitas flores pra vocês, é assim que a gente gosta de se dirigir as pessoas que falam conosco seja no whatsapp, no e-mail, seja respondendo o youtube, a gente fala boa tarde meu amigo, muitas flores pra você e falar muitas flores pra você é mostrar uma bancada assim, né? Assim a gente tem o prazer de dizer muitas, muitas flores pra você e hoje deixa eu falar como muitas flores pra você, aqui ó, eu vou te apresentar a Emília do Sagrado Feminino a Emília é essa lindíssima amarela, ela tem esse pincel vermelho no centro da pétala e aí ela tem mais um chuviscado de vermelho a Emília é uma dessas flores que eu digo sempre, amarelas elas são fotocromáticas, algumas empalidecem e outras bronzeiam para o rosa, para o avermelhado e essa eu nem deixei no sol, se você deixar uma Emília no sol, como essa daqui que tá com bastante botão então a primeira flor do amarelo, ela vai passar pra um rosa avermelhado, a segunda quando ela desabrochar vai tá amarela a terceira vai tá mais amarela, mais rosa avermelhado e mais vermelha e é muito interessante você ter essas diversas cores em uma mesma planta são as flores fotocromáticas que a claridade, que o sol ajuda a colorir, a diversificar pra uma planta só ter diversas cores então, do sagrado feminino, é a Emília que faz isso e falando em sagrado feminino, vou mostrar pra vocês que hoje entram mais duas com essa lindeza aqui, maravilhosa hoje todas as Raquel são homenageadas se você é a Raquel, se você conhece alguma Raquel pronto, Raquel, tá aqui a minha filha postiça Raquel, hoje homenageada mas, hoje eu estou também homenageando todas as Andréas ou Andréias do Brasil inteiro mas a minha filhada Andréia porque o Samuel tá quase chegando Andréia Andréia da Dinda maravilhosa Andréia tá aqui, a sua homenagem no sagrado feminino e o que é o sagrado feminino pra quem ainda não sabe o sagrado feminino é essa coleção linda de rosas do deserto de pétalas singelas de pétalas simples em que a gente está homenageando mulheres elas recebem o nome de mulher pra que cada mulher tenha a sua rosa do deserto como por exemplo essa homenageia as Nilces olha que coisa mais linda você conhece uma Nilce? olha como é linda a Nilce é perfumada aqui nós homenageamos as Mônicas olha aqui deixa eu terminar de florir a Mônica olha a Mônica como é linda e essa que eu já falei delicadíssima de flor pequena branca tétala singela é a Inês porque eu tenho uma irmã que está no céu que é uma estrelinha Inês aqui é a Joana a Joana floresce bem negra já tomou sol desbotou a Joana essa lindeza aqui é Fernanda tá e essa toda arriscadinha linda e maravilhosa é a Priscila aqui eu quero mostrar pra vocês que nós estamos com planta nova no site é a Nude ou cor de chá olha só eu diria que ela é uma cor de chá mas o nome dela é Nude então entre no site que tem é uma cor é uma cor inédita gente ela fica entre o pêssego e o pérola entre o pêssego e o laranja essa daqui é a que está mais perfeita na cor então essa é a Nude é pétalas singelas e é uma cor exclusiva e essa que eu estou mostrando agora pra você é a Mel a Mel é perfumada e ela tem um cheiro doce um aroma doce está lá no site olha que coisa mais linda aqui ó a primeira camada dela é bem vermelha e a segunda é bem amarela que ela não quer mostrar agora e essa é a Dolce Vita ela é multi pétalas ela tem muita camada mas eu vou passar pelo lado de cá pra eu exibir e aqui eu falo ó pra pronunciar o nome dela você tem que fazer biquinho porque o sotaque é francês esta nuvem espetacular é a Mademoiselle olha que fantástica Mademoiselle essa nuvem cor de rosa Mademoiselle se vocês pegarem a Etna que é aquele furacão de beleza desculpa é aquele vulcão incandescente de beleza a Etna vermelha se vocês pegarem a bridal amarela e colocarem junto com o Mademoiselle vocês vão ver três flores que elas são nuvens multi pétalas e são flores perfeitas flores perfeitas que elas tem muitas camadas de pétalas e todas elas desabrocham perfeitamente e a flor fica bem exposta porque nós temos algumas flores com muitas camadas que elas ficam pendentes não é o caso dessa daqui ela fica pra frente olhando pra quem olha pra ela assim como a Etna faz e assim como a bridal faz então são flores que eu tenho orgulho de mostrar que são espetaculares então hoje eu tô aqui pra mostrar muitas flores pra você pra homenagear a minha filhada Andréia a minha filha postiça Raquel dentro do Sagrado Feminino pra dizer que essa coleção o Sagrado Feminino que nós começamos ela no final de 2019 ainda não acabou de tempos em tempos a gente tá sempre lançando novas plantas homenageando mais pessoas mas eu tô aqui também pra dizer pra você vamos fazer uma live essa semana no sábado às 11 horas da manhã é um horário bom pra você me acompanhar então sábado às 11 horas da manhã a gente entra ao vivo pra conversar e nessa entrada ao vivo sábado às 11 horas da manhã a gente vai fazer a corrente do bem na corrente do bem nós vamos falar com uma pessoa que nós sabemos que está fazendo bem tá ok então fique ligado sábado às 11 horas da manhã a gente entra ao vivo a gente vai fazer uma chamada espero que a pessoa esteja online pra receber nossa chamada pra conversar com a gente e a gente vai lançar mais uma ideia pra todos os seguidores inscritos no canal que é uma conexão maior entre nós que amamos planta então essas são as novas ideias que eu já falei e me desculpem eu teria feito uma live na terça-feira não foi possível mas eu estou assumindo o compromisso nesse sábado eu faço a live com vocês e também reforço no dia 30 nós vamos fazer o sorteio de uma planta para os seguidores do canal que deixam comentário nos vídeos porque nós vamos fazer o sorteio em cima dos comentários de um dos vídeos do mês de abril que daí no mês de maio também a gente escolhe um dos vídeos do mês de maio faz outro sorteio e até o fim de 2020 todos os meses um vídeo a gente escolhe um dos vídeos e sorteia uma planta por mês porque quem gosta de plantas merece nosso carinho e a gente vai estar aqui com vocês sempre trazendo beleza trazendo informação trazendo entretenimento e trazendo uma conexão maior com as plantas se você gostou de tudo isso sabe onde tem www.apoloniagrade.com.br é a nossa loja se você quer ver mais plantas bonitas é aqui no youtube no canal Apoloniagrade rosa do deserto dá um like deixa um comentário e fique com toda essa beleza mas fique com Mademoiselle pra você ter uma passa no site põe no carrinho e eu mando pra você é maravilhosa é linda é uma nuvem é sensacional e claro eu de máscara porque quem se ama se cuida cuidando de mim eu tô cuidando de quem tá ao meu redor beijo beijo